Meu nome é Diego Rocha, a minha empresa leva o meu nome, Diego Rocha Fotografia de Casamento e é uma empresa especializada em fotografia de casamento e família. Eu posso dizer que com certeza que cada um de vocês tem pelo menos uma foto que é essencial na vida de vocês. A ideia é que a gente faça o casamento e acompanhe essa família que vai acontecer ali, acompanhe os frutos dela, do casamento até os filhos e seja fotógrafo da família. Mas essa foto, ela só vai se tornar essencial se você estiver com ela aqui, diante dos olhos. As fotos de pré-wedding, são as fotos antes do casamento, a fotografia no dia da cerimônia mesmo, os frutos que vêm às famílias, os filhos, aniversários depois. Eu busco conhecer bastante o cliente antes, principalmente fazendo as fotos de pré-wedding, porque a partir das fotos do pré-wedding, a gente consegue ter um contato inicial com o cliente muito melhor. O seu dia tão sonhado e planejado, ele merece sim um registro especial. Todos os amigos que veem as fotos, veem que é a cara do casal. Então essa é a ideia, de buscar um ponto de incomum do casal, seja na história, seja algum objeto, alguma coisa que conta a história deles e faça as fotos. As fotos que a gente faz depois do casamento, o ensaio, a ideia também é buscar algum lugar romântico, um lugar tranquilo, que a gente possa, de novo, com mais calma, com mais tranquilidade, fazer aquelas fotos maravilhosas que vão, muitas vezes, entrar para o álbum final de casamento.